Eu adoro incluir no cardápio aqui de casa leguminosas, pelo menos algumas vezes por semana, se não todo dia. E quando eu falo leguminosas, eu quero dizer os feijões, a ervilha, a lentilha, o grão-de-bico. Esses alimentos são ricos em proteínas, proteínas de menor absorção do que a da carne, ok, mas ainda assim proteína, e fibras, grande quantidade e valiosa quantidade de fibras. E hoje a gente vai falar de uma leguminosa que é muito prática, provavelmente a leguminosa mais prática de se fazer, que é a lentilha. As lentilhas tem essas verdinhas e tem as laranjinhas também, hoje eu escolhi as verdinhas para fazer. Elas cozinham super rápido e dão certo em uma variedade de pratos. Hoje eu vou te ensinar a fazer a lentilha básica, com temperinho básico para você usar no que você quiser. E a receita de hoje é tão prática que você nem vai precisar picar o alho, picar uma cebola. A gente vai pegar esse alho, descascar e dar uma amassadinha com a faca, só para ele ficar um pouquinho quebrado e o tempero se dispersar pela nossa água de cocção. E esse alho quebrado, desse jeito, tem um nome chique, que é o alho ecracê. Então se você quiser adicionar isso aí nas suas listas de palavras gastronômicas chiques, pode adicionar. Para fazer essa lentilha super básica e versátil, a gente vai começar colocando numa panelinha uma xícara de chá de lentilha, uma folha de louro e dois alhos ecracês. A gente vai adicionar também um pouquinho de sal, aí eu adicionei meia colher de chá de sal. Para fazer a lentilha mais básica e sequinha, sem molho, a gente usa duas medidas de água para uma de lentilha. Então a gente vai usar duas xícaras de água. A gente vai levar essa mistura toda para o fogo e abaixar o fogo quando começar a ferver. Colocar a tampa e esperar 20 a 25 minutos até a água toda secar e a lentilha ficar cozida bem bonitinha. É só depois que a lentilha já está pronta que eu coloco um pouquinho de azeite. Vocês viram que a gente não botou gordura nenhuma antes, né? Colocar o azeite depois e não aquecê-lo vai fazer com que a gente aproveite melhor ele. E também o sabor fica mais gostoso. Então como não tem necessidade de refogar essa receita, a gente pode colocar o azeite no final. Se você não quiser a lentilha sequinha desse jeito, quiser uma lentilha ensopadinha que nem um feijão, eu sugiro que você coloque um pouquinho mais de água, então ao invés de duas xícaras, duas e meia ou três, e adicione um tomate picadinho, que aí ele vai derretendo durante a cocção e no final você vai ter um ensopadinho de lentilha bem gostoso. Eu faço assim também. Agora a boa notícia é que você pode congelar essa lentilha do jeito que a gente fez, num potinho que você quiser, datar, lembra de etiquetar, escrever lá a data pra você saber, e usar ela no que você quiser. Você pode fazer arroz com lentilha, aquele toque árabe, né, com a cebola caramelizada em cima. Você pode fazer saladas, você pode fazer sopas, você pode até usar a lentilha como se fosse carne moída. Eu já vi várias receitas vegetarianas assim. Espero que vocês tenham gostado dessa receita essencial. Eu vejo vocês no final da semana, na quinta-feira, com um vídeo muito legal que eu preparei. Tchau!